Alô, meu povo, seguidores ativos maravilhosos! Hoje é o grande dia, é o dia de dar o resultado da nossa promoção. É, da nossa promoção! Uhul! Nós estamos rumo a um milhão, certo? É esse o meu foco, é esse o meu objetivo. Quando eu bater um milhão, eu vou fazer a promoção Vambora Conhecer o Mickey! Segura essa onda que eu vou ser a primeira a fazer isso, viu? Será que eu preciso acelerar o número de inscritos? Então, pra isso, rumo a um milhão. Por enquanto, nós vamos ficar bem felizes aqui no 100 mil mesmo. Vocês já me deram 100 mil inscritos, somos uma comunidade forte e fiel. Tá, meu bem? Ai, 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 ai! Quem será que vai jantar comigo? Nós recebemos um monte, um monte de mensagens. Eu já quero agradecer, vocês foram demais. Um beijo pra esse povo que eu sei que tá sempre do meu lado. Curte o que eu faço, adoro o que eu faço. E eu também adoro estar perto de vocês. Mas eu vou relembrar. A nossa promoção era a seguinte. Eu lancei essa promoção lá no Salão do Marco Antônio de Biage. Aí eu falei que eu ia levar algumas pessoas pra jantar comigo num restaurante que eu frequento e que eu gosto muito. E não num restaurante que eu ia conseguir de graça pra dar, não. Tem que ser num restaurante que faz parte da minha vida. Pois é, tá tudo certo. O restaurante é o melhor da cidade de São Paulo. Chama-se a Bela Sintra, um restaurante de comida portuguesa chiquérrimo que fica no bairro dos Jardins aqui em São Paulo. E aí, pra você ganhar esse jantar do meu lado, você tinha que fazer algumas coisas. Vamos lá, tinha que responder algumas perguntas, um quiz, um caça ao tesouro que nós fizemos no Galisteu Sem Filtro, que você tinha que catar essas perguntas. Você tinha que fazer uma frase que me deixasse muito, com muita vontade de conhecer você. Cinco pessoas vão jantar comigo, nós vamos fazer a mesa de seis lugares. Vamos lá, a primeira vencedora da noite. Eu vou demorar porque aqui eu ainda tenho dez. Então, tem uma que ela mora meio longe, mas ela insiste, viu? Olha o que ela mandou outro dia pra mim. Ô, Lourão do céu, ajuda aí, Galisteu. Eu ganhei ou não ganhei esse concurso, caralho? Eu me dediquei, eu trabalhei forte na resposta e nada. Eu quero jantar com você, agora somos cem mil, eu quero ir pra Disney no milhão. Me avisa logo porque eu quero fazer uma bichectomia pra parecer de cara fina do teu lado. Ai, meu Deus do céu. É muito louca essa mulher da bichectomia, ela caprichou mesmo. Ela vai jantar comigo, o nome dela é Samara. Eu vou ligar pra ela, pra avisar que ela foi a escolhida pra jantar comigo. Samara, se não atender, não vai jantar. Coitada da Samara. Samara, fez tudo, eu tô te ligando. Vou buscar outra pessoa e daqui a pouco eu volto a ligar pra você, Samara. Ah, eu gostei desse, que eu falei, chupa a Kéfera, tá? É o Fabrício. Fabrício? Oi, Fabrício, tudo bem? Tudo bem, quem é? Quem você acha que é? Vamos lá, você tem três chances pra adivinhar, tá? Meu Deus do céu, abriendo e garicão. Ah, é chupa essa manga, Fabrício. Você está super convidado a jantar comigo, aceita? Nossa, eu não acredito, você é a minha diva da internet mesmo, me reconheceita. Olha, Fabrício, anota na agenda, não me dê cano. Imagina, já faz o meu evento tão especial como esse. Tá bom, Fabrício, beijo pra você, parabéns. Fabrício e vai, beleza. Faltam quatro. Quatro. Ai, meu Deus, será que eu vou de novo nela? Na Samara? Pelo amor de Deus, Samara. Ai, meu pai, vou de novo em você. Samara? Tá cagada de arara, Samara. Tem um aqui que eu adorei também, eu vou até ler. Samara, vou te dar só mais uma chance. Mas enquanto isso, ó, eu vou chamar mais um. Que é o César dos Santos. Ele falou que eu tenho o nariz pequeno e não sou dentuça. Eu te amo, César, então eu vou ligar pra você. César? Juro que eu tô no centro... César? Oi. Oi, César, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, quem você acha que tá falando? Vai, tem três chances pra adivinhar. Eu acho que a... Pelo amor de Deus, as pessoas estão muito boas. Você tá preparado pra jantar comigo? Bora. Bora, César, olha, eu quero que você use toda a sua criatividade no jantar também, hein? Não vai fazer o fetso no jantar e ficar de boca fechada, né? Ah, é só um pouquinho, né, eu falo. Não, então já começa a fazer terapia, amor. Beleza. Parabéns, César, eu te espero no jantar, tá? Ok, então, beijão. Beijo, tchau. Samara? Onde tá você, Samara? Alô? Samara? Quem você acha que é, Samara? Minha misericórdia. É a Adriana Galisteu. Sou eu mesma! Samara, tudo bem? Eu conheci o meu. Caraca! Samara, eu quero te dizer uma coisa, você quase não foi jantar comigo, porque eu já tô te ligando faz tempo e você não atende o telefone. Eu posso saber o que você tá fazendo de tão importante que você não atende o seu telefone? Ai, desculpa, eu fico vendo desconhecida, eu fico achando que é enganação. Tem tanta energia, assim, do tipo, meu, eu sou verdadeira, eu sou honesta, eu sou sincera, meu. Se ela sentir, se ela tiver o coração aberto como eu acho que ela tem, ela vai saber que o meu amor é real. Aí! Olha aqui, Samara, tô feliz da vida que eu vou te conhecer pessoalmente, adorei os seus e-mails, a sua frase. Obrigada pela participação no Sem Filtro. Ai, que linda! Que aniversário! Juro que é seu aniversário? Ai, como você é linda, cara! Ai, a gente vai comemorar juntas, o seu aniversário vai ter bolo, vai ter vela, vai ter champanhe, vai ter tudo! Obrigada, não tô nem acreditando! Chegou seu dia! Beijo, beijo! Ó, vamos rumo a um milhão, porque eu vou fazer essa ligação pra te chamar pra ir pra Disney, hein? Aí você segura seu coração, gata! Pode fazer uma bichectomia antes, pra tirar a bochecha? Eu vi que você queria, mas eu vou te ensinar um truque. Gente, faz um truque, assim, faz um risco, assim, aí eu te ensino pra fazer a foto, tipo chupando um pirulito. Entendeu, ó? Beijo pra você, Samara, tchau! Que eu tenho que chamar outra galera! Eu não beijo! Beijo, tchau! Obrigada, tchau! Aí eu adorei a Samara, gente, meu santo bateu com o dela! Meu santo bateu com o dela! Vou chamar mais uma mulher agora. Chegou a vez das mulheres! A Samara eu achei bem despachadona. Os homens eu tô sendo um pouquinho mais... Mas sempre assim, homem é mais tímido, mulher é mais tal, mais jogada na vida. Tem uma aqui que tá dizendo que ela é sem filtro para dedéu. Achei que era só eu, mas agora eu encontrei mais sem filtro do que eu. Só a Galisteu. Será? Eu vou encarar. Vamos lá! Isabela, você falou que é mais sem filtro do que eu. Vamos testar você, a sua espontaneidade. Samara está sendo encaminhada para a caixa postal. Ai, olha... Vou tentar mais uma vez. Eu ia dar três chances para a Samara, certo? Ela atendeu na segunda... Não, foi na terceira mesmo, na última. Eu também vou te dar três chances, Isabela. Olá? Isabela? Olá? Oi, Isabela. Tudo bem? Ah, mentira, Adriane. Exatamente, garota! Ah, não acredito! Você falou que você é mais sem filtro do que eu. Eu quero só ver se você é mais sem filtro do que eu. Obrigada! Ai, que feliz! Beijo! Tchau, você! Beijo! Tchau! Oba! Então já temos duas mulheres, dois homens, falta uma pessoa. Como eu sou mulher, eu vou escolher um homem. O que vocês acham? Porque aí fica três mulheres e três homens na mesa. Ou não? Vamos fazer maioria para deixar os homens bem no lugar deles. Também gosto dessa ideia. Esse aqui me pareceu engraçado. Eu sou magrinho e toda vez que alguém comenta que eu preciso engordar ou que eu tô magro demais, assim como a Galisteu, que é feliz assim, acho que a melhor vingança é irmos jantar fora e fazer inveja em quem nos chama de osso, comendo muito frango para provar que osso é o que sobra no prato. Pô, esse é bravo! Aí tem esse, aí tem todo mundo divide biscoito de água e sal no escritório, mas cook é bom, ninguém quer dar. Gostei dessa aqui também, deixa eu ver. Essa fez um poema para mim, viu? Vou tentar você, Tânia. Se atender, vai ser tu. Se não atender, eu vou no homem. Vamos lá, Tânia. Boa sorte para você, gata. Mudei. Vamos nessa Patrícia louca aí do biscoito, do cook. Bora, Patrícia. Mudei. Essas mudanças de última hora são boas também. Ih, olha lá. Oi. 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 Tudo bem? Oi, quem é? Você já deu cook hoje? Alguém quis dividir cook? Deu cook? Olha, vou te falar, ninguém quis ver o cook. Porque tamo ruim de cook? Tamo ruim, é? Não, você sabe que eu nunca dei cook pra ninguém. Eu vou contar uma coisa também, não gosto muito não. Amei, Patrícia. Tudo bem? Tudo. Que da hora, muito legal falar com você. Bora, vamos jantar? Nossa, que delícia. Já quero te avisar, Paty. Nada de dieta, tá, gata? Vamos comer. Não, beleza. Daqui até lá eu come só o fato, mas lá eu não ligo pra dieta. É isso aí, tá bom. Beijo, amei. Beijo, tchau. Tchau. Ai, que máximo, gente. Pronto, fiz a minha mesa. Tenho um jantar marcado com você, que foi escolhido. E eu quero avisar vocês todos que não foram escolhidos, não desistam de mim, porque eu gostei dessa brincadeira de promoção. Eu vou jantar com essa galera. Se for muito bom, é uma coisa que eu vou fazer meio que sempre. O que vocês acham? Eu vou levar você pra Disney quando eu bater um milhão de inscritos no Galisteu Sem Filtro. Então comece a acelerar o movimento pra gente ir pra Disney em 2017, por favor, que eu quero ver o Mickey. Aquele beijo. Até o jantar.